E para quem pensou que nesse finalzinho de ano ia ficar sem dinheiro, eu vou trazer aqui uma notícia muito boa para você sobre o 14º salário para quem tem direito. Afinal, você deve estar se perguntando aí, será que eu vou receber? Já está chegando esse finalzinho de ano, o governo não aprovou, aprovou, tem liberação de tudo isso? Eu recebi várias perguntas aqui e eu venho trazer uma ótima notícia para você. Eu vou explicar aqui os detalhes, porque o governo vai pagar um 14º salário já para um estado aí do Brasil. E é claro que os aposentados, pensionistas, você deve estar nessa dúvida aí. Então eu vou explicar, eu vou falar aqui sobre o projeto do 14º salário e eu vou explicar aqui sobre para você receber um 14º salário, você precisa solicitar isso. E é claro que você vai querer receber, né? Não vai ter 13º salário já para você que recebeu lá no comecinho do ano. Algumas pessoas receberam aí o 13º salário em parcela única. E eu preciso aqui responder algumas perguntas relacionadas ao 14º salário e passar esse caminho aí para você poder receber e explicar quem vai ter direito. Gente, veio muitas perguntas aqui, então me acompanha até o final. Eu vou explicar exatamente quem são as pessoas que vão receber o 14º salário e como você pode solicitar para você receber esse dinheiro aí já nesse finalzinho de ano para você ter dinheiro na sua conta. As perguntas que eu vou responder aqui também são várias, são inúmeras aqui que eu recebi e eu vou responder todas elas. Olha aqui as perguntas que nesse vídeo eu responder. Inclusive eu vou interagir no chat hoje. Nossa live vai ser muito especial. Eu vou dar a oportunidade de você receber dinheiro aqui. Quando sairá o 14º salário para aposentados? Quando sai o 14º salário do INSS? Além disso aqui, quando sai o 14º salário para aposentados 2022? Quando sai o 14º salário dos aposentados? Essas perguntas eu estou recebendo no meu WhatsApp todo dia. Vem aqui no canal do YouTube, querem saber tudo isso? Eu vou responder você que está aí do outro lado e ainda essa oportunidade das pessoas poderem solicitar, gente. Olha o que eu estou falando aqui. Você vai poder solicitar para receber esse dinheiro e eu vou explicar os seus direitos aqui. Olha só as outras perguntas que eu recebi e eu vou começar já a interagir com você e responder para dar a liberdade para você saber. Quando o 14º salário será pago? Quando sai o 14º salário? Quando o 14º vai sair? Como calcular o 14º salário? Você já sabe como vai ser feito esse cálculo aí, você receber esses valores para você solicitar? Como ficou o 14º salário? E as últimas perguntas aqui que eu vou responder. Como está o 14º salário dos aposentados? Como ficou o 14º salário dos aposentados? E dá para antecipar? Como antecipar o 14º salário? Isso pode ser feito? Se não tem aprovação final, pode antecipar? Como funciona o 14º salário? Como está o 14º salário? E como receber o 14º salário? E afinal, qual o valor do 14º salário dos aposentados? Todas essas perguntas e agora que eu vou começar a responder para vocês aqui. Vou trazer aí todas as informações relacionadas a esse assunto, já que tem inúmeras, gente. Aqui tem mais uma sequência de perguntas aqui que eu vou responder e são as últimas que eu vou trazer. Qual o valor do 14º salário dos aposentados? Para você que é aposentado, pensionista e o BPC Luas fica dentro de tudo isso ou ele cai fora? O 14º salário, quando sai, tem data específica, gente. Já tem data específica para esse que eu vou explicar aqui do 14º e um que você vai ter que solicitar também. O 14º salário vai sair quando? O 14º salário do INSS já foi aprovado? Então, vamos começar essa live agora. Vamos passar direto ao assunto para vocês aqui. Já falei todas as perguntas que eu vou responder. Eu vou falar sobre o projeto original. Eu vou falar sobre a origem de tudo isso para você entender. Então, me acompanhe até o final aqui porque eu tenho certeza que se você está aqui, você quer saber dos valores, você quer receber. E eu gostaria de saber quem é você que está aí do outro lado. Coloca a sua cidade, a sua região para mim conhecer você aqui no maior canal de financeira do Brasil, juntos de coração aqui na nossa emissora. E eu vou colocar aqui alguns nomes e eu vou começar a falar desse projeto e como vai funcionar daqui para frente para vocês. Eu estou lendo todos os comentários aqui. A dona Fátima Nolasco falou aqui que vai querer receber também a Aida. Disse assim, ela disse assim, João, me desculpa, mas parece que o 14º salário está na UTI. E olha o que eu vou trazer para vocês aqui para você poder receber então, para você que já estava triste aí nesse finalzinho de ano. A primeira coisa que eu vou falar aqui, eu vou falar sobre o projeto de lei original. Como ele começou, como foi a aprovação desse projeto e no final aqui, para quem acompanhar, como você pode receber dinheiro de 14º salário e que o governo aprovou, o governo aprovou um 14º e você precisa saber quem são as pessoas que vão receber e como você precisa solicitar para você receber esse dinheiro. Vamos começar lá do início da história do 14º salário, para quem não acompanha, para quem não sabe, e como vai funcionando aqui para frente. No início, o 14º salário, ele era uma ideia legislativa. Foi uma ideia que foi protocolada lá pelo doutor Sandro Lúcio Gonçalves quando se reunimos também e tivemos essa ideia, porque muitas vezes o aposentado e o pensionista, ele era injustiçado. Afinal, tinha vários tabradores, deputados e senadores que tinham sim para receber um 14º salário. E por que não alguém que já contribuiu tanto? Por isso, quando foi criada essa ideia legislativa, que qualquer pessoa pode ter, pode criar uma ideia legislativa. Ela tem que atingir 20 mil votos, aí ela se torna um projeto de lei. E foi isso que foi legal, porque quando nós divulgamos essa ideia, todo mundo abraçou, porque estava todo mundo precisando já. Era um pouquinho antes já da pandemia, quando foi criado, e as pessoas, em pouco tempo, ultrapassaram um recorde de votação. Foi 66 mil votos numa ideia legislativa. O que chamou a atenção dos deputados e senadores pela quantidade de pessoas que queriam e necessitavam desse dinheiro. Depois que foi aprovada essa ideia legislativa, que ela se torna uma SUG, que é uma sugestão legislativa. Então, quem começou lá no início foi o PT, o Partido dos Trabalhadores, através do senador Paulo Paim. Ele entendeu essa situação e ele criou um projeto de lei que foi para o Senado Federal, o 3657. Só que o grande detalhe é que o senador era do Partido dos Trabalhadores, e quem estava e ainda está no poder é o presidente Jair Messias Bolsonaro. É claro que isso não deu sequência lá atrás, quando o senador Paulo Paim tentava pautar o 14º, ele queria que votasse no Senado Federal, ele pressionava e nós pressionávamos nas redes sociais, e a coisa não andava, não fluía, não ia para frente. Só que aí mudou um pouco as coisas, pois o projeto de lei também foi criado pelo Pompeu de Matos, e o Pompeu de Matos, do PDT, inclusive aqui do Rio Grande do Sul, quando criou isso, aí tomou uma repercussão muito maior. Logo ele foi pautado, e aí chamou a atenção de todas as grandes mídias, que o 14º salário seria pago. E quando foi na Comissão de Seguridade Social e Família, inclusive eu estava lá nesse dia, foi uma votação que foi unânime. Todos os deputados e deputadas daquela casa, naquela sessão, votaram favoráveis ao 14º salário. Deixou a gente muito feliz. Só que a gente sabia também que existia um grande problema no meio daquilo, e a gente não poderia ser ingênuo a tal ponto, ou populista, falar algo que não iria acontecer, se a gente sabia que ele não tinha um limite. Ou seja, pagaria aí o valor, o teto máximo do INSS, 14º salário. Uma, não teria dinheiro naquela condição, seria injusto, as duas condições seriam injustas, e seria inviável pagar o 14º para quem receberia o teto da Previdência Social. Naquela ocasião, mais de 6 mil reais. Então, quando foi aprovada, inclusive a deputada que presidia aquela sessão da Comissão de Seguridade Social e Família, disse assim, nós estamos aprovando o 14º salário, mas nós temos que corrigir isso, nós temos que mudar esses valores para que ele possa passar na CFT, que é na Comissão de Finanças e Tributação. Então, vendo tudo aquilo, a gente acompanhou também, a gente solicitou as devidas correções, a gente se deslocou até Brasília, eu saí aqui do interior do Rio Grande do Sul, peguei aí mais de 350 quilômetros para chegar no aeroporto, em Porto Alegre, peguei mais um voo de mais 3 horas para chegar em Brasília, para lutar pelos aposentados e pensionistas nessa Comissão de Seguridade Social, na Comissão de Finanças e Tributação, na CFT. Só que muitas das vezes, quando chegava lá para votar esse projeto, e é claro que era um risco para o governo Jair Messias Bolsonaro pagar um 14º salário, porque ele mesmo deu uma declaração na praia que não iria taxar os bancos, pois fica claro e nítido que a fonte de recursos depois que foi feita a reunião da CFT era para os lucros dos grandes bancos, da Petrobras, das empresas de energia, então, dali que viria. Só que o grande problema é que o Bolsonaro sabia que ia ter que mexer com os bancos, e o Bolsonaro deu a declaração que não poderia mexer, porque os aposentados começavam a perguntar para ele, vai pagar, nós vamos ter esse direito aí. Só que depois disso começou a mudar a coisa, a pressão começou a ficar muito grande, porque tomou repercussão nacional. Todos os grandes sites, muitos canais falando sobre esse assunto, principalmente depois da primeira aprovação do 14º salário e da reunião, mudou. A gente conseguiu lá, quando juntou todos os deputados lá para votar, eles simplesmente tiravam de pauta e não votavam. Só que quando juntou a movimentação grande, nós estávamos numa live com milhares de pessoas assistindo, inclusive eu estava na porta daquela comissão, e cada deputado ou deputada que chegava lá, eu mostrava o celular aqui, nós estamos ao vivo com mais de 20 mil pessoas. São aposentados, são pensionistas, e são pessoas que precisam desse dinheiro, que não vão ter o 13º salário no final de ano. E eu quero saber se você que está chegando aqui nessa reunião, você vai votar favorável ou você vai votar contra os aposentados? E o deputado, é claro, se assustava com aquela audiência e dizia, não, nós vamos votar favoráveis. Inclusive eu tenho a declaração gravada aqui do líder do lado do Bolsonaro, o deputado Sanderson, do Rio Grande do Sul, que deu uma declaração que disse, é de real interesse do presidente Jair M. Bolsonaro ajudar os aposentados e pagar um 14º. Isso está gravado, não tem, várias pessoas já assistiram esse vídeo aqui no canal, eu coloquei a declaração dele. Só que aí, depois que passou nessa comissão, que todos pensavam já que já teoricamente já iria direto para a última comissão, que era a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, que seria sim a mais fácil aprovação, porque a difícil seria essa, apresentar a fonte de recursos e a limitação de valores que foi colocada, que dizia assim, que só vai poder receber o 14º salário quem recebe até dois salários mínimos. Essa limitação foi colocada. E aí, o bicho começou a pegar, porque daí vai ter que passar pela última comissão, passa para o Senado Federal e nenhum senador ia ser louco o suficiente de votar contra os aposentados. São pessoas que recebem até dois salários mínimos que iriam receber os valores, limitado até esse valor. Se a pessoa recebesse três, ela receberia dois. Isso seria muito justo. Eu vou, antes de continuar aqui da sequência, eu quero contar para você uma novidade muito importante. Eu quero saber, seria justo você receber esse dinheiro do 14º salário? Sim ou não? Você é livre para colocar a sua opinião? Coloca no chat e todo mundo respondendo. Daqui a pouco eu vou responder algumas perguntas, mas responde para mim, seria justo, necessário, esse pagamento do 14º salário? Coloca no comentário, eu vou ler alguns comentários e depois eu vou começar a responder perguntas. E é claro que quando chegou na CCJ, quem presidia essa comissão era uma pessoa muito polêmica, a deputada Bia Kicis. E aí o projeto simplesmente tinha desaparecido. Mas como assim desaparecido? Ele não estava mais nem na comissão anterior, nem na comissão de finanças e tributação e nem na CCJ. Só que nós não íamos deixar barato, pois nós estávamos lá como se fosse um fiscal dos aposentados. Eu, como aqui embaixador dos aposentados, eu fui lá fazer esse papel por você como fiscal. O projeto não estava em nenhuma comissão e nem outra. E eu perguntei, mas será que sumiu então o projeto 14º salário? E é claro que isso deu repercussão, porque todo mundo começou a cobrar as redes sociais de deputados estavam sendo invadidas, principalmente a deputada, que quando fazia suas lives, eu pedia para as pessoas, ó, vamos lá na live da deputada Bia Kicis e vamos cobrar dela esse 14º salário. Opa, aí apareceu bem ligeiro, né? Aí o filho apareceu, o pai bem rapidinho. Então o 14º apareceu na outra comissão. E eles sabiam que iam ter que votar e não tinha como dar ré. E é importante salientar que não tem mais como voltar. Essas duas aprovações que aconteceram do 14º salário, não existe como desaprovar. Já passou nessas comissões importantes. Então como o projeto apareceu de novo, eles iam ter que votar. E sabiam que se fosse para o Senado Federal, não tinha mais como retroceder daquilo. Os senadores iam ter que votar. E aí ia cair na mão de quem? Eu pergunto para você. Ia cair na mão de quem? Aquela batata quentíssima para apagar. É claro que ia cair na mão do presidente. E o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, sabia disso. Que se ele deixasse passar para a CCJ, iria aprovar. E se chegasse no Senado Federal, também iria aprovar. Porque ninguém ia votar contra. Então ele tinha que fazer algo. E eu chamo aqui no Rio Grande do Sul, não sei como é que você chama aí, de maracutaia. Ele tinha que fazer alguma coisa para atrasar um pouco mais esse projeto. Porque seria um risco largar na mão do Bolsonaro, preces a uma eleição, que na minha humilde opinião, e eu quero saber a sua, perdeu por não pagar o 14º salário dos aposentados, entre aspas. A sua opinião é a mesma que a minha? Porque pensa quantos milhões de pessoas ele iria estar beneficiando. Eu vou trazer a novidade já na sequência que você vai gostar. Mas me acompanhe e responde para mim no chat. Ele perdeu por não ter pago o 14º, isso influenciou na derrota dele. E aí é claro, gente, que aconteceu o quê? O Arthur Lira, ele fez essa maracutaia, então ele pegou e colocou o 14º salário em comissões especiais, aonde ele mesmo, praticamente que liderava esse movimento de passar para frente, passar para trás, ou passar para o lado que ele quisesse. Então a resposta é sobre o projeto original que ele continua vivo, ele continua tramitando lá. Só que ainda não é a parte principal dessa live de hoje. Nós vamos colocar um link aqui que vai ser fixado já na sequência do live premiada, que a produção vai deixar fixado. E eu quero explicar para você como você vai poder receber esse dinheiro e a sequência de como vai funcionar o 14º salário daqui para frente. O 14º salário dos aposentados. E vai ser pago, sim, para um estado do Brasil já. E já tem pessoa que vai ficar feliz e não é justo que você não saiba quem são as pessoas que vão receber esse dinheiro. se você vai estar no meio desse bolo aí também. E você vai ter uma oportunidade, você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo, para poder receber esse dinheiro. Inclusive, muitas pessoas que estão aqui no canal já receberam também o dinheiro de um 14º salário que foi pago aqui pela equipe da João Financeira. Eu vou falar das duas condições. Pago pelo governo e pago pela equipe da João Financeira. Para você ter essa condição de receber, depois você vai fazer o seu cadastro que é gratuito. Você não paga nada por isso. O live premiado aqui da João Financeira, ele sorteia um 14º salário para você que está aí do outro lado assistindo esse vídeo e que quer receber. Eu vou falar do governo já na sequência e como vai ficar e qual é esse estado que já vai receber também. Depois, então, você faz o seu cadastrinho no link azul e está fixado aqui embaixo para você participar dos sorteios aqui ao vivo que eu ligo para o seu telefone celular e aí você já fica sabendo se você vai ganhar e é ao vivo. Eu ligo, você aparece na telinha do telefone aqui, você aparece para todo o Brasil aqui fazendo esse cadastro no live premiado. Eu vou falar na sequência já desse governo agora que está pagando, quem são as pessoas que vão receber e eu quero responder algumas perguntas aqui porque aqui você aparece. Antes de mostrar aqui já essa matéria do estado que vai receber, quem são as pessoas que vão receber pelo próprio governo mesmo, queria pedir para você que ainda não apertou o botão do like já para chamar essa positividade, chamar coisas boas para a sua vida, inclusive hoje está aparecendo aí na nossa tela as pessoas lá do Facebook também que estão curtindo aí essa live, quem está deixando o like, inclusive quem está se inscrevendo no nosso canal, a nossa tecnologia já corrigiu aí para você estar aparecendo na nossa tela. Então, já faz esse teste aí para nós, aperta o botão do like, todo mundo vai ficar aparecendo aí na tela, nós todos os dias trabalhamos com tecnologias avançadas e pessoas que corrigem os problemas e eu gosto muito disso que são pessoas que correm atrás das suas funções e corrigem os problemas, deixam tudo funcionando porque aqui, é claro, o maior canal de financeiro do Brasil tem muita credibilidade nas informações, muita tecnologia que sempre funciona muito bem, quando a gente fala as coisas no mesmo dia elas já são corrigidas e tudo funciona, como a gente fica muito feliz com todos isso e pessoas que são realmente extremamente capacitadas, olha só, o Ronaldo Tiburcio que já está curtindo apareceu na tela aqui também e aparece aí na tela você também, aperta o like e eu vou falar agora alguns nomes e responder algumas perguntas aqui. Olha só, o Edwin, ele falou assim, que não adiantou nada antecipar o 13º salário, pois o dinheiro foi gasto muito rápido e a Nádia colocou assim, acho que não tem nada a ver com a eleição, mas foi covardia o que ele fez, acho que deveria ter pago o 14º salário e a Nair Silva falou assim, por isso que é importante você colocar o seu comentário, daqui a pouco eu vou explicar as pessoas que vão receber esse dinheiro já também, a Nair Silva colocou verdade, nós sofremos na mão desse Bolsonaro, qual a sua opinião sobre isso? E a Denise colocou assim, não culpo a perda da eleição por causa do 14º salário, foram as urnas antigas que zeraram os votos dele, essa é a opinião da Denise aqui no nosso comentário também. A Marisa Alves, ela falou assim, muito obrigado João, você sempre traz a verdade para os aposentados e pensionistas e traz esperanças verdadeiras. Um grande abraço para a Marisa Alves aqui, que é muito carinhosa, a Marisa Alves Botelho, ela sempre passa informações muito felizes aqui no comentário, gente, olha como eu estou feliz aqui de receber pessoas iguais a Marisa Alves, igual ao Pedro que está aqui também, colocou ele lá de Blumenau, Santa Catarina. Quem recebe o 14º salário até 2 salários, é justo que recebe, não é justo receber o 14º salário, então ele, na opinião do Pedro aqui, pelo que dá para entender, ele queria que fosse até um salário mínimo para as pessoas, então ele está limitado até tudo isso, até 2 salários, existe essa limitação, quem recebe acima disso, também recebe, mas até 2 salários mínimos também. Então vamos falar sobre isso, vamos mostrar a reportagem aqui do Estado, aperta o botão do like que você aparece aqui na tela e não esquece de se inscrever, gente. Agora inclusive a produção colocou aqui, aparece até um dinossaurinho ali bonito na tela e ele fica colorido trocando de cor ali para você aparecer aqui no nosso canal e tem muita gente com expectativa muito boa, a Rosângela perguntou quem são os benefícios que estão aptos a receber o 14º salário, vamos falar sobre isso, presta atenção, aposentados, pensionistas, auxílio doença, auxílio acidente e também auxílio reclusão. E eu gostaria que você colocasse a sua opinião aí, quem recebe auxílio reclusão? Existiu muitos comentários se quem recebe auxílio reclusão deveria receber o 14º salário. Manifesta a sua opinião no comentário se você acha justo isso, eu vou mostrar a matéria do governo aqui que autorizou o pagamento do 14º salário para um Estado e quem são as pessoas que vão receber também. E não esquece depois que além disso, você fazendo depois o seu cadastro nesse link que está aqui, você vai estar apto a receber um 14º aqui de presente do embaixador dos aposentados. Eu vou pagar aqui para algum, olha o que eu estou falando, eu vou pagar para algumas pessoas, é claro, que eu não posso pagar para todos como eu gostaria, se eu tivesse dinheiro suficiente eu pagaria para todos vocês, mas para algumas pessoas que estão inscritas aqui no canal, merecem ganhar, inclusive se faz o cadastro ali, vai participar do sorteio e como que é esse sorteio? A pessoa quando faz o cadastro ali, coloca o seu CPF, o número do telefone e o seu e-mail, eu faço o sorteio ao vivo aqui com a produção, quem comanda tudo é o Rafael aqui na nossa mesa de comando, ele faz o sorteio, o Maico na nossa equipe passa o número para mim, o Lucas já comanda ver se está certo o número, eu faço a ligação aqui e o Yuri já fica coordenando aqui se está tudo certo, aí eu ligo, uma ligação via vídeo, ou seja, o WhatsApp por vídeo a pessoa tem que atender e olha só o que aconteceu ontem, gente, três pessoas, o sorteio ontem era mil reais, mil reais, gente, olha só a infelicidade daquelas pessoas, três pessoas eu liguei, eu peguei o telefone daquelas pessoas, eu fiz uma chamada por vídeo e eu ficava chamando e aparecia na tela e a pessoa não atendeu, três pessoas perderam mil reais, ou seja, praticamente foi perdido só ontem três mil reais porque estavam assistindo a live da João Financeira TV e não atenderam o telefone, gente, quando você estiver aqui já deixa o telefone na mão porque em breve vai ter esse sorteio e muita gente nesse finalzinho de ano vai poder receber esse dinheiro também. Eu vou mostrar agora já na sequência a matéria do governo que está pagando o 14º salário para um estado do Brasil, vamos explicar essa situação e vamos trazer à tona tudo isso. Eu quero ler mais algum comentário e deixa eu mostrar a reportagem para vocês aqui do que está acontecendo aqui. vamos ver aqui, coloca a sua pergunta aqui. O Raimundo Gomes disse assim, o João está passando muita credibilidade nas redes sociais, ele está passando dinheiro que é do 14º salário para os aposentados e trazendo alegria na casa das pessoas e também na conta. Raimundo Gomes é uma pessoa muito feliz, muito carinhosa nos comentários aqui, disse que eu sempre estou trazendo dinheiro para o aposentado, para o pensionista e isso é muito bom. Raimundo Gomes, um abraço para você, que Deus continue sempre abençoando você aqui no comentário e eu adoro pessoas iguais a você que sempre trazem muita credibilidade. O pessoal do Rio Grande do Sul está aqui, vou fazer uma enquete e já vou mostrar a matéria agora para vocês de quem vai receber e eu quero saber agora qual a sua cidade e o seu estado. Eu vou ler alguns comentários de vocês porque você tem que aparecer aqui no nosso canal e eu já vou divulgar, vou abrir aqui a caixa preta, eu vou contar quem são as pessoas que já vão receber agora esse mês que o governo está pagando. O pessoal do Rio Grande do Sul, a Lizy Wolf, ela é lá de Canoas aqui do Rio Grande do Sul, aqui pertinho da minha cidade e ela disse que vai ganhar também e eu vou ler algumas cidades, algumas regiões que estão aqui e vai apertando o botão do like e agora é a parte principal, não saia do vídeo. Aperta o botão do like, inclusive o pessoal do Facebook está curtindo, está aparecendo o nome aí na tela e tem uma regra geral. Eu vou ler alguns comentários e vou explicar aqui e, gente, quando você compartilha os nossos vídeos, aumenta a chance de você ganhar porque todas as pessoas que ganharam compartilharam o nosso vídeo. Então, já que não custa nada para você, você vai passar coisa boa, você vai passar informação e ainda você vai dar a oportunidade de alguém que você gosta ganhar dinheiro aqui no nosso canal da João Financeira TV. Então, compartilhe o vídeo, dá para compartilhar no WhatsApp, dá para compartilhar no seu grupo da família e são pessoas que vão receber informações e olha só, tem informação nova chegando aqui para vocês nesse momento. Interrompemos a nossa programação normal agora para uma informação de última hora antes de eu revelar o 14º salário. Então, não saia do vídeo. Eu quero ler um comentário aqui também, o pessoal do Paraná que está aqui também. Eu já vou ler essa informação que chegou agora aqui que inclusive me assustei, mas eu vou contar para vocês. A Dirce, que é membro do nosso canal, ela disse assim ó, auxílio reclusão, é um absurdo pagar isso. Antes de pagar essa besteira para esses reclusos, tem que lembrar que tem pessoas aí que precisam muito mais do que eles. Então, essa é a opinião da Dirce, inclusive se você for membro você tem um destaque nos comentários aqui. Então, antes de eu revelar agora a parte principal, eu quero trazer uma notícia de última hora aqui, inclusive mandar um abraço para todos os membros, você pode ser membro aqui clicando no seja membro. essa informação de última hora sobre o crédito consignado agora, gente. São milhares, isso aqui é, você vai ganhar dinheiro só com essa informação aqui. São milhares de pessoas que estão caindo num golpe agora sobre o empréstimo de aumento de salário. Olha o que eu vou falar, mas eu quero fazer uma pergunta para você responder e vou explicar o que está acontecendo agora. Atenção a todos, gente, essa aqui é a informação que chegou agora aqui para vocês. você vai precisar do empréstimo de aumento de salário? Vamos fazer essa enquete aqui, eu quero saber quantas pessoas podem cair nesse golpe agora que acabou de receber essa informação, a equipe me mandou a mensagem aqui e eu já vou contar para vocês. Quem é que vai precisar do empréstimo de aumento de salário? Você pode estar caindo num golpe agora e eu vou explicar quem é esse golpe. Responde essa enquete aí, quem é que vai precisar desse empréstimo de aumento de salário? A antecipação do empréstimo de aumento de salário e eu vou explicar aqui, vou ler alguns nomes de cidades e vou explicar esse golpe que está acontecendo agora e já vou mostrar a matéria do 14º salário para vocês. O pessoal de São Paulo que está aqui, o pessoal de Campo Grande que está aqui também, Manaus, o pessoal de São Gonzalo, Rio de Janeiro que está aqui também, a Diva Gomes curtindo o nosso canal e obrigado para você que está se inscrevendo agora. Quem apertar o botão vermelho do inscrever-se o seu nome já aparece aqui na tela também, gente, tá? O Juarez está pedindo já para ir para o 14º salário, nós já vamos falar dessa informação agora, gente, tá? Eu vou ir direto ao ponto. Inclusive, a Sônia que é membro do nosso canal aqui, disse assim, quem não gostaria de ganhar um 14º salário? Nós temos que ganhar porque esse Natal não está fácil. Nós temos que agradecer João pela luta por nós, Deus abençoe você, muito obrigado, aí Sônia para você também. Vamos para essa informação agora e nós já vamos falar e vamos mostrar na tela a informação do governo, gente, o que é que aconteceu agora? Muitas pessoas estão recebendo mensagem de WhatsApp, mensagem de SMS, inclusive e-mail, dizendo que já pode receber o dinheiro de crédito consignado antecipado do aumento de salário. Então, preste atenção antes de eu falar do 14º salário. Isso aqui pode prevenir você de cair num golpe. Quando você faz um pré-cadastro para receber aí o empréstimo do aumento de salário, ele não está sendo disponibilizado agora. então, não caia em golpe porque esse ditado é verdadeiro. Aqui, o boi lerdo bebe água suja. As pessoas que vão demorar para receber essa informação vão cair num golpe. Então, se você recebe ligação, se você recebe WhatsApp, SMS ou e-mail dizendo que já pode pegar o dinheiro do aumento de salário, é mentira. Só pode fazer, por enquanto, um pré-cadastro. Inclusive, eu vou dar uma oportunidade para vocês, para quem está inscrito aqui no canal, para conseguir mais dinheiro e pagar menos juros. e provavelmente vai sair essa semana ainda, eu estou combinando aqui com a produção, quando que já vai ser lançado isso? Porque, quando for lançado, vai gerar uma fila gigantesca de gente que vai precisar do dinheiro em janeiro, do empréstimo do aumento de salário em janeiro. Nós vamos lançar através da João Financeira, nós fizemos aí reuniões essa semana toda com os melhores bancos do Brasil para trazer uma condição que você não vai acreditar, gente. você é aposentado, pensionista, BPC Lua, se prepare para o que o embaixador dos aposentados está preparando para você para o mês de janeiro chegar a dinheiro na sua conta com o juro mais baixo do Brasil. Essa preparação que a gente tem feito aqui é porque você merece tudo isso. Então, não faça ainda, não faça cadastro em outro lugar do empréstimo consignado que venha uma preparação que eu estou antecipando aqui para vocês e todo mundo que fizer o seu cadastro ali do live premiada para receber um 14º salário vai ser avisado para você ter essa oportunidade de receber mais dinheiro e pagar menos juros. Nós vamos fazer isso por você e pela sua família, gente. Por que isso? Porque eu sei que você uma hora ou outra vai precisar de dinheiro e eu quero estar aqui para dar essa melhor condição para você. Então, quer receber um 14º salário? Faz um cadastrinho ali no linkzinho azul. Você vai estar apto ou apta para receber aí já as informações da João Financeira e receber o dinheiro de sorteios ao vivo aqui do nosso canal. quem estava aqui ontem viu que nós colocamos um vídeo aqui já da pessoa que ganhou e ficou muito feliz. Era mil reais, só que vai começar a aumentar os valores do sorteio, gente. A cobra está começando a fumar aqui nesse canal, gente. Era mil reais. Vai começar a aumentar ainda mais os valores para você. Então, o 14º salário que vai ser colocado aqui da João Financeira que vai ser sorteado, os valores vão ser ainda maiores. E eu quero fazer essa pergunta para você. agora eu vou para a parte principal do vídeo de hoje que eu vou mostrar que o governo vai pagar um 14º salário para um estado, mas eu quero fazer essa pergunta para você. Você quer receber um 14º salário de presente sem você precisar pagar nada? Aqui não tem gato por lebre, gente. Você sem precisar pagar nada. Você quer receber aqui da João Financeira esse presente? Regista aqui no comentário. Inclusive, eu vi alguns Papai Noelzinhos aqui. O Papai Noel está aqui no comentário e ele disse assim, não existe, mas aqui tem Papai Noel mesmo, gente. Aqui o embaixador dos aposentadores. Eu vou fazer um Papai Noel verdadeiro aqui para algumas pessoas. É claro que eu não posso pagar para todo mundo, mas quem registrar aqui no comentário o interesse de receber de presente vai colocar os seus dados ali, vai receber uma mensagem de SMS. Quem tiver ao vivo aqui no canal vai poder receber. Vamos partir já para a parte principal do vídeo de hoje para ver quem é essas pessoas, qual é o estado que vai receber o 14º salário para vocês. Vamos mostrar essa matéria, mas todas, eu já vou dizer uma coisa para você. Todas as outras pessoas que registraram aqui no comentário, que já fizeram o cadastro também, quero mandar um abraço para a membra, para Roseli Chagas, que é membro aqui do canal e registrou, eu quero, todas elas registraram no comentário, eu quero, e apertaram o botão no like. Então, isso aí já é uma coisa que eu vi que chama sorte, gente. Você acredita em sorte? Você que nunca ganhou nada. E curiosamente, as outras três pessoas que receberam aqui esse dinheiro do canal falaram assim, João, eu nunca tinha recebido um prêmio e eu estou muito feliz, eu estava com as contas atrasadas e eu simplesmente quase não acreditava. Mas o quase significa que existe um pouco de fé e fé é acreditar naquilo que ainda não se pode ver, mas que se pode realizar e eu posso realizar isso por você. Então, se inscreve aqui no canal para você ter essa oportunidade de receber e vamos para a parte principal do vídeo de hoje. João, está todo mundo querendo saber quem é o Estado que vai receber o que está acontecendo agora. Eu vou ler mais três comentários aqui e vou mostrar a matéria do governo. Eu vou ler só mais três comentários e vou mostrar a matéria confirmada, oficial, que o 14º salário vai ser pago para um Estado e quem são as pessoas que vão receber. Mas será que é o seu Estado? Deixa eu ler aqui três comentários e eu vou ler aqui, gente. Três comentários eu vou ler. Eu quero ler esse aqui porque eu gostei muito. É o primeiro dos três e eu vou para a parte principal. Então não saia do vídeo. A Elisete Correia falou assim, eu não caio nessa lábia de receber propostas no meu e-mail e não sou besta porque eles mandam mensagem todos os dias no meu celular que fica lotado de mensagens deles querendo me convencer. Então parabéns, Elisete, porque as pessoas que estão aqui, gente, eu acho que aqueles golpistas eles ficam uma fera de brabo comigo. Porque todos os novos golpes que saem para o aposentado, para o pensionista, para o beneficiário do BPC, a gente fala aqui e eles não conseguem mais enganar os aposentados. Eles ficam bravos aqui comigo. Ficam bravos aqui que a gente traz todas as novidades e não conseguem mais passar para trás. Por isso que é importante você estar inscrito nesse canal. Mais dois comentários aqui e vamos lá para o Estado que vai receber a notícia oficial. Vamos ver aqui. Coloca o seu comentário aqui que eu vou ler. Quero mandar um abraço para a Rita que está aqui também que já fez o cadastro para receber o 14º salário. Vamos ver qual comentário eu vou ler aqui. Vamos ver quem mais está comentando aqui. Eu vou ler um comentário e falar o seu nome também. Eu quero ler o comentário aqui porque a Aida ela está sempre aqui. Ela mandou assim João você é incrível seu coração é bom sempre trabalhando muito pelos aposentados e quer ganhar. E a Aida inclusive ela é membro aqui do canal e ela tem destaque nos comentários. Último comentário e parte principal se você chegou agora se segura porque eu vou mostrar a reportagem do governo pagando um 14º salário para um estado do Brasil. Será que é o seu estado? Será que é você que vai receber esse dinheiro? Eu vou ler mais um comentário e vou divulgar essa notícia aí. Eu vi que o pessoal está se inscrevendo o Joelson Style aqui acabou de se inscrever inclusive todos que se inscrevem aqui aparecem o nome na tela. Se você não está inscrito ou se você não curtiu aperta aí que o seu nome aparece na tela. O último comentário a Priscila Lima que ela disse que perguntou aonde faz o cadastro para o 14º salário está aqui no linkzinho azul em cima ali o link azul que está fixado aqui depois no primeiro comentário também vai estar fixado para você fazer o seu cadastro também e participar desse sorteio aí do 14º. Último comentário agora e aí a gente vai para a matéria principal. Diva Helena Guedes falou assim João eu preciso tanto estou me tratando de câncer sou aposentado por invalidez e recebo uma pensão ainda pago aluguel mal dá para comer gasto com remédio e ele é aqui e eu sou do Rio Grande do Sul Diva. Primeira coisa que eu quero dizer eu quero dizer que você tenha sempre fé que Deus continue sempre abençoando a sua vida para que você restabeleça toda a sua saúde na sua vida que ele traga todo o poder de cura que Deus tem na nossa vida porque ele cura todas as nossas doenças inclusive muito mais do que os verdadeiros médicos pois nós temos um grande médico que é aquele que está lá no céu lá em cima o todo poderoso nosso Deus então eu quero abençoar você quero trazer muita sorte para que seja você também uma das ganhadoras do nosso canal Diva Helena e tenha sempre muita fé que você vai reestabelecer a sua saúde e você vai vencer o câncer assim como milhares de pessoas que já tiveram toda essa fé que venceram essa doença que não é nada para o nosso Deus amém então vamos lá vamos passar aqui para essa parte principal aqui estou muito feliz de estar recebendo todos vocês aqui com muito carinho a energia positiva de vocês sempre chega aqui para mim vamos para a parte principal gente todos compartilhando essa live de hoje compartilhando a fé compartilhando a alegria isso é muito bom estar presente com todos vocês nesse dia iluminado de hoje a matéria principal eu vou pegar aqui para mim abrir na tela eu vou trazer para vocês aqui e claro que eu gostaria que fosse você que está assistindo mas possivelmente não seja porque quem vai receber o décimo quarto que já está garantido fora do sorteio se você quer receber do nosso sorteio faz o cadastro que o link está ali não esquece porque esse eu vou pagar vários décimo quarto até o final de ano vai ser vários sorteios até o final de ano porque que eu estou fazendo esses sorteios também antes de mostrar a matéria aqui eu estou fazendo esse sorteio porque eu entendi que eu não posso segurar as minhas melhores sementes para mim como que você vai receber a bênção de Deus com as suas mãos fechadas então eu estou abrindo as minhas mãos porque quem sabe o pouco para mim pode ser muito para você e você pode garantir essa surpresa chegando nesse final de ano garantindo ali o seu link para o sorteio do décimo quarto salário matéria principal na tela então quem vai receber o décimo quarto salário são os profissionais de escolas que superaram as metas no IDEB lá no Amazonas eles vão receber um décimo quarto salário gente olha o valor os valores que foram calculados de forma individual de acordo com o período e a jornada de trabalho podem chegar a mais de 15 mil reais para os professores e profissionais lá do Amazonas mas seria justo então só os professores será que o aposentado não merece receber também um décimo quarto salário eu gostaria que você respondesse essa pergunta você ainda tem fé você ainda tem acredito em um décimo quarto salário pelo governo fora o nosso aqui do décimo quarto que nós vamos pagar aqui do canal para quem continua assistindo os nossos vídeos para quem está inscrito aqui será que você não merece tudo isso será que você que construiu o nosso Brasil que fez tanto que pagou tanto imposto que sofreu que quem sabe agora esteja aposentado por invalidez quem sabe agora que você não é mais tão útil quanto era antes que poderia dar todo o esforço de trabalho toda a força de trabalho para pagar imposto para gerar empregos e agora não pode mais tanto será que você não merece tudo isso e na minha humilde opinião você merece muito mais eu vou continuar fazendo o bem aqui trabalhando com as armas da verdade e lutando pelos aposentados e pensionistas estou muito feliz em ser considerado embaixador dos aposentados e vou ser sempre o seu melhor amigo estar aqui do outro lado sempre às 10 horas da manhã às 13 horas da tarde às 18h30 você tem encontro marcado comigo aqui trazendo as novidades informações para você ganhar mais dinheiro através das informações Deus abençoe você e a sua família e eu encontro vocês nos próximos vídeos aqui no canal muito obrigado pela sua presença você é muito importante para mim e aí e aí e aí e aí e aí